Mortal Shell é um jogo fantástico, não, sério, ele é um Souls-like e desenvolvido por um estúdio indie que se baseou muito em Dark Souls. Toda essa inspiração na série Souls fica muito bem representada no estilo artístico do jogo. Muitas pessoas até mesmo dizem que esse jogo é uma cópia descarada de diversos elementos da franquia Souls. Mesmo assim, é um jogo que vale muito a pena conferir. Eu mesmo que não gosto de Souls-like, não é muito minha cara, eu adorei o jogo, eu estou muito empolgado para jogar. Os requisitos mínimos do jogo já foram anunciados e hoje, no quadro Specs, vou analisar o hardware necessário para te dar uma noção do que você irá precisar. Só lembrando que esse quadro não te ensina a rodar o jogo no seu computador, que vamos apenas dar uma noção ou uma visão do que você precisa para que ele rode sem ter que fazer gambiarras. Mas se tu é dos meus e o vídeo de Mortal Shell já tiver saído aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima para você ver o passo a passo para fazer Mortal Shell rodar até em uma torradeira. É sério, roda muito liso. Processador O processador recomendado é um Intel Core i5-4590 a um FX-8350, o que é bastante coisa se pensarmos que é comum as pessoas terem um Pentium ou um Dual Core. Ambos são antigos, o Intel Core i5 sendo de 4ª geração e o FX-8350 sendo um processador que na sua época era um dos melhores que a AMD poderia te entregar. A série FX da AMD é bem ultrapassada em comparação com os mais atuais. Então, caso você tenha um processador da série FX-6300 ou FX-8300 para cima, ou até mesmo um Ryzen mais atual, você está muito bem servido. Você pode enfrentar problemas como gargalos, utilizando um FX-4300 ou inferior a isso. Já no lado azul da força, falando da Intel, o i5 citado é de 4ª geração, levando em conta que a evolução entre a 4ª geração e a 5ª geração dos processadores da Intel não foram tão significativos assim, temos a mesma margem para quem possui um i5 de 5ª geração. Isso muda apenas na 6ª geração, onde um i3 pode, ao que tudo indica, dar conta do recado. Lembrando que processadores de notebooks são bem mais fracos que os de desktop. Isso significa que as informações podem não se aplicar à sua máquina. Isso se agrava caso o seu processador da Intel tenha um U no final do nome. Uma comparação é o computador que eu usava lá no quadro bits. O nome dele é i34300U. O U em processadores da Intel significa ultra low profile e ele era colocado em notebooks por consumir menos energia, consequentemente, serem mais fracos. Placa de vídeo Agora falando da placa de vídeo, eles recomendam uma GTX 970 ou a Radeon R9-290 da AMD. Essas placas, olhando para o mais comum atualmente, tem capacidade mais ou menos equivalente a uma GTX 1050 da Nvidia, que por fim, é mais ou menos equivalente a uma RX 460 ou uma RX 560 da AMD. Mesmo sendo da série 70, a GTX 970 não é tão mais potente que a GTX 1050 ou a RX 560. Então, tendo uma GTX 1050 ou uma RX 560, você está muito bem servido. Fica tranquilo. Mas nem pensem em sua placa de vídeo integrada. Placa de vídeo integrada só roda se tu assiste o quadro bits. Sim, eu estou fazendo propaganda do meu próprio quadro, então eu vou deixar o card aqui em cima em algum lugar. Assiste lá, cara. Você vai gostar. Se você tem placa de vídeo integrada, você vai gostar. Confia no bruxão aqui. Só fazendo um adendo, essas especificações são da própria desenvolvedora, então pode ser que represente o que eles acreditam que seja ideal para o jogo. Talvez vocês consigam rodar em hardwares mais simples, mas o que eu estou citando aqui são os ideais. Memória RAM Referente à memória RAM, o mínimo exigido são 8 GB de memória, que sinceramente, eu acho que para os padrões atuais, é o mínimo para qualquer jogo. Conclusão Por fim, os outros dados, como o sistema operacional, são padrão. Não roda em Linux nem em Mac e exige o armazenamento de 40 GB livres no HD. Se você realmente comprar esse jogo e for baixar ele, eu sempre recomendo pensar em pelo menos uns 10 ou 15 GB a mais do que eles anunciam. Afinal, tem muita atualização que aumenta bastante isso aí. Então minha recomendação pessoal é ter no mínimo 50 GB livres só para ele. No mais, se você quiser assistir algumas dicas de como rodar os seus jogos preferidos no seu computador, clica nesse card que vai aparecer aí na tela. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve e me diz algum jogo que vocês queiram saber o que você precisa para garantir seu game rodando muito bem por aí. Então é isso. Até mais meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho